A discussão de trânsito começou em frente ao bar do Sabiá na avenida Tupim, Pato Branco. Segundo informações, uma Hilux teria esbarrado nesta saveiro regularmente estacionada em frente ao estabelecimento com o seu proprietário tomando café no interior. Ao perceber que a caminhonete havia esbarrado no seu carro, saiu para ver o que acontecia. O motorista da Hilux teve uma reação violenta, arrancando bruscamente o veículo. O dono da saveiro, para não ser atropelado, se agarrou no capô da caminhonete que saiu em velocidade pela avenida Tupi. Em alguns momentos do percurso, câmeras de segurança flagraram a passagem da caminhonete com o homem agarrado no capô. Somente em frente à subestação da Copel, no Botote, um quilômetro à frente, o motorista da caminhonete freou e, de maneira brusca, o homem agarrado ao capô foi arremessado na pista. Populares acionaram as equipes do bombeiro e da polícia militar que estiveram no local. O homem sofreu ferimentos leves na queda e foi socorrido pela equipe do corpo de bombeiros. O motorista da caminhonete fugiu com destino incerto. Agora ele e a caminhonete Hilux estão sendo procurados pela polícia. O rapaz bateu no assaveirinho dele e ele queria saber quem que era o dono da assaveira. Aí o rapaz saiu para fora da caminhonete e falou que aquilo lá já estava. Ele falou que não estava, foi você que bateu. E aí ele não quis parar, ele subiu em cima da caminhonete e deu o que deu. O que aconteceu foi isso. É bem inusitado isso aí. Eu acho que o rapaz da caminhonete foi bem desumano, né? Porque talvez o valor em si seria bem pouco, né?